RIA STUDIA 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 RIA 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 ... E as coisas que ele disse que ele estava no mundo, ele estava no poderá fazer isso. Ele estava no poderá, não foi, ele estava aqui. E eu conseguia fazer isso. Então, ele estava no futuro da vida. Ele estava no mundo com a vida. Ele estava no mundo, ele estava no mundo com ela. mas... não tem um profissional, não tem um direito. A política é assim que era o que ele tinha. Então, essa é a questão, a gente quer dizer que o que ele tinha Ele não tinha sido? Era o que ele tinha? ele foi o que ele estava com o que ele estava precisando do que ele era. A gente não era, ele não era? E a gente tem que ver... Sim, não é assim, César... Ele não sabe, ele é eleição... Ele tinha jeito de dizer que era... Tuviu como, o Saber Studio Salome, onde ele disse que não tinha sido aqui dentro da Alevia. No tempo, não tinha tido. Ele disse que era uma Municipação da Rã... Então, ele disse que era... Foi um... prêmio, um agronomo, um jonakaner, um... 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 Não, 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 não. era Dada 12-ou comissão sobre o Boltuelo Centrado, não era para sekarang, dizemos a Patriação da Alianza de 18, homem que inicialmente enviou isso e ele fazia uma claims de forma que a tentativa estava a armar mas o parlamentar. Nós dizemos que o primeiro dia, ele disse que se deveria ser um empate de longo prazo e não concorda sempre que ele saia. O que é o que é o que é o que é o que é? A primeira vez, a um partido que se tornou a B.B.C. na primeira parte da B.B.C. A primeira parte da B.B.C. foi o líder do mundo da L.A. e a L.A. foi o ultrameñar-se-bradical. Isso não era mais importante, não era o momento, foi o que era o aliança. Mas isso é o quê? H Wayne é minha salvação, mas para uma vez que o seu kolom visas ta não 어떡ahá ao prejudicado. Devemos pegar você que você queria willingness, talvez você tenha perdido esse parador. Outrage sur se passa na raiva, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Mas, o que você acha, o que você acha? O que você acha que o Partido Republic, ele não tem mais de um momento, mas o que você acha que ele não faz um momento desse jeito. O que você acha que o Partido Republic, como um artista classificado, que o organizacionador de um país, em um ano passado para se kiddos, mas ele não tem sido um homem, mas ele não tem sido um homem, O que é o que é o que é o que é? A gente não pode gostar de fazer isso. Mas isso é um fenômeno, que o nosso socio é um bom, como o nosso social democrático, não é assim? Não é assim? Não é assim? Não é assim? Então, a gente não pode gostar de fazer isso. Mas eu não quero dizer isso, mas eu não quero dizer que a gente e até a próxima vez que o presidente da história é tão grande e logo, o que é que você falou em um bom poder, e o que você viu, o que você falou. E aí você falou que saiu, agora, eu gostei. Eu gostei que ele já gostei, porque ele gostei muito, e ele gostei muito, e ele gostei que ele gostei muito. Mas, neste momento, ele gostei muito, porque ele gostei muito, e ele gostei muito. de mim, eu tenho um assalto, eu tenho um braço aqui, inclusive eu estava me enlantando. Então, eu estou te movendo muito, o que estava eu tenho? Não era que eu não tinha errado. E eu não tinha medo. Não tinha medo. Eu não tinha medo, porque o problema foi que eu nunca cartei mais. Então vamos ver com o melhor primeiro dia. O que é o que é o que é o que é? O segundo aí é. dos anos da vida, também o que teve a todinha, lá também a gente teve exigado, não tinha esse exigado, porque o exigado, o exigado, não tinha desconto. Poder ter um exigado? Não tem a gente que desiguação sobre a submissão. Era uma exigência, mas ela era uma das companhias, mas, está tentando quando ocorreram suas... Então, ele tem aqui, o seu aberto, ele tem citado, O que é o que é o que é o que é o que é? Nos nossos cargadores crescem com os honra da vida. mas os cargadores os mortos. Mas eles não querem que elas. Isso era Isso era isso. O Psycho Botas e Doutor, fazia seus cargadores da vida com o time. Isso era o vítimaonto. Não, 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 não. mas o mesmo tempo que o governo nunca se tornou um na passage, ou não se tornou a política? É o seguinte momento. Esse era o momento. A gente não sabe se derrotar. E quando a gente não sabe, quando a gente não sabe se derrotar a vida da doença, ele está ouvindo a vida. A gente não sabe se derrotar. A gente não sabe se derrotar. A gente tem que se derrotar a vida de um a vida. Não se derrotar. Quando ele escreveu, ele diz que vai ter a lei de exaltar, ele faz a gente para o governo do outro lado, na mania. É que você Isaac é um outro lado, ele faz a gente, sendo que ele viu tudo. Foi, como isso, o que ele fez isso ? o que ele conhece, do que é o que ele é um noite. Quero dizer que ele tem o que ele está a mais profundo. Então, o que ele � em torno David, ele já está discutindo bem, ele está discutindo bem os políticos. Ele nunca nos sentisse. Agora ele fazemos o tocque. Quer dizer que ele está a todos, e se desentiar na nossa parte ali, ele está entendendo o que ele está a mais profundo. e disse que era exigente e o presidente marcador era detilianos, mas o último sério o político de toda a forma de viver vendido todo o mundo, em que a ele romperiça em respeito a respeito de causa da pessoa. Fernando, gostei de me dizer, que ela não está a sustituindo a falar sobre o que a presidente era de umluna, o a gente desenvolveu sempre a falar, porque eu tenho um lado contra os povos anos e eu quero fazer uma coisa, Terceiro, você estava escando por aqui, você estava fazendo esse rosto de março, mas agora a gente estava colocando aqui, você estava colocando no começo com 18 anos. Então, a gente me anda, não sabe como é que o governo é um transportador do governo, não é um transportador que você adige, não é o que o governo Helga. Mas, aués da lei, eu falei, que a lei estava no passo, a lei, a lei, a lei, ela foi lucrativa, O que é o que é o que é o que é o que é? Não, não é muito. Mas ainda não dizemos que a gente está falando de um regime, não é um regime, um regime. Se você decidir fazer uma questão de um regime, para fazer um regime, para fazer um regime adecuado a adequação. Por isso, você não pode fazer um regime, mas se você decidir fazer uma questão mais concretamente, com a minha família a 50% de lucro, uma pessoa em relação à subjektif, e a funcionaria de ser que esse país se vê em analítico. Mas eu falo que não tem que ver, mas você tem que ver, a pessoa que tem que ver, não 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 tem que ver, mas você tem que ver, mas você tem que ver, Porque o governo não era, não era. Ele era o mesmo tempo. Mas ele era o 10% para o Centro-Urse Archev e Comissia, E não era o Particiero de Estados Unidos, o que era a América e a Europa, ele era a melhoria. Isso era o que eu faço. É o primeiro passo que a gente vai falar. Nesse momento em que a gente vai conseguir a sua subjetiva, o governo é o cartão do Estado, o governo nacional, o governo da Patriota Alliance... Mas eu quero dizer com você, você acha que é uma aqua de bem-vindos que precisam falar de todos nós, mas o seu trabalho em vão ser mais propostos. Ele então tem uma empresa bem checada. Como você conhece a mídia? A empresa é muito grande e da Cifra. Você é que é isso? Mas isso não tem uma empresa. Eu não sei que isso, sim? Se você conhece como o robôbio Romel, vocês vão ser criados por Rômelos. Mas eu quero dizer, não sei como você quer dizer, o que você acha que é umール de métodico, eu acho que ele tem uma forma de atishing no crime. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? O que? O? 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 O?